Em alta com Alex Ruivo, oferecimento Aramis, o homem bem vestido em todos os momentos da sua vida. Itaipava, vai verão, vem verão e sua Itaipava continua 100%. Porto Seguro Alto, por um trânsito mais gentil. Tempermax, a marca do vidro temperado. Tudeskin, coleção ser, sua casa tem que ser você. Tudeskin, coleção ser, sua casa tem que ser você. Lançamento do Limão Cello. Tradicional no sul da Itália, os empresários do Brasil resolveram difundir ainda mais esse drink para o paladar dos brasileiros. E é claro que nós viemos conhecer numa festa descontraída para gente bonita e muito elegante, como vocês. Dois jovens, imaginem só, sendo sócio de uma empresa de bebidas. O Dudu e o Juliano resolveram lançar aqui no Brasil uma bebida maravilhosa, muito conhecida no sul da Itália e que vai conquistar com certeza o paladar dos brasileiros. Dudu, você imagina só se eu tivesse a sua idade e abrisse uma empresa de bebida. Eu acho que eu não sei quem ia ser da minha vida hoje, hein? Eu acho que tem que ter um pouco de responsabilidade e dinheiro, né? Mas é o quê? Não, mas isso foi uma coisa desde o colégio, que eu e o Juliano a gente sempre gostou demais. E as famílias por trabalharem sempre com o restaurante, essa coisa toda. Então a gente sentiu uma oportunidade de oferecer o limonchelo para todo mundo. Sabe, a gente já fabricava, então a receita da família dele, eu falei, Ju, a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam isso. Então a gente está produzindo, vamos fazer drinks com ele, vamos oferecê-lo como digestivo. A ideia é deixar o limonchelo bem conhecido e que ele seja bebido de uma forma bem gostosa. Eu acho que tudo nessa bebida tem a ver com o Brasil. Ela é cítrica, é uma bebida refrescante, que cai muito bem no paladar do brasileiro. Pelo menos eu acredito nisso. Exatamente, assim como o Dudu falou, nós desde o começo, que estamos envolvidos no meio dos restaurantes, na gastronomia, a gente já vem testando esse drink, que era feito de forma caseira antes, nos nossos restaurantes, em alguns bares. E ele é muito bem aceito pelo brasileiro, exatamente por isso, Alex. Porque ele é refrescante, ele com os drinks, ele fica bem harmonizado. Então é nisso que a gente vai trabalhar agora, para poder divulgar bastante o limonchelo e fazer com que se torne o consumo igual na Itália. A gente trazer essa cultura um pouquinho aqui para o Brasil. Essa receita principal que nós estamos mostrando agora, o que vai nessa receita aí? Olha, a receita é muito simples, na verdade. Ela é a base de álcool de cereais, o limão siciliano, e o grande segredo é a escolha do limão, certo? Ah, esse aqui é o tchan da questão. Esse é o tchan, porque essa é muito sutil, mas que faz total diferença no final. E o xarope de açúcar, é uma receita muito fácil, mas que tem que ser feita com muito cuidado. E eu queria parabenizar também, além da beleza desse drink, a beleza da garrafa, né? O design da garrafa ficou muito bonito, a apresentação da logomarca, tudo. Não, que bom que vocês gostaram. Tudo foi escolhido a dedo, a gente ficou horas e horas ali projetando, pegando o modelo da letra, a posição do nosso logo e tal. Foi tudo milimetricamente pensado e conversado durante horas para fazer ela. Ela foi feita com muito carinho, muito carinho. Olha, meus parabéns, muito legal isso. Vamos só situar um pouquinho da vida empresarial da família, para as pessoas entenderem quem são as pessoas envolvidas por detrás desse novo conceito de bebida para os brasileiros. Você é filho do Juscelino, né? Exatamente. Homem das ervilhas. Das ervilhas. Meu pai, ele trabalha a vida inteira com restaurantes. E eu também sempre gostei bastante. Então eu acompanhei a história do meu pai e o crescimento dele com restaurantes durante anos já. Então desde que ele trabalhava no fazano, ele abriu o Pizelle, eu estou acompanhando ele. E eu segui no ramo e abri o Zena Café, que é um outro restaurante focado também na Itália, na região da Ligúria. Então também estou envolvido com restauração e alimentos e bebidas a minha vida toda também. Já é restaurante, né? E você também, a família sua? Também. Assim como o Dudu, eu cresci nesse meio já há 17, 18 anos. Meus avós têm uma cantina italiana aqui em São Paulo também, aqui nos jardins, parceiros também aqui do Juscelino e do Dudu. Então eu cresci nesse meio. Nos últimos anos eu saí um pouco para o outro lado, eu montei uma fábrica de alimentos, uma fábrica de massas. Então hoje em dia eu faço outra parte, eu forneço as massas que a gente consumia no restaurante. Mas sempre envolvido também nessa gastronomia, abrimos rotisserias também para poder servir o produto, principalmente para agora o Limoncello dar esse start aí no começo. Então a gente, todo dia, literalmente, acorda com isso, pensa nisso o dia inteiro, dorme com isso. Então não tem como estar mais envolvido. E agora a gente colocou mais um produto no nosso portfólio aí diário de experiência. Que maravilha! E é direto aqui do Pizelli, esse restaurante muito conhecido, né? Da gastronomia italiana aqui na cidade de São Paulo, nos jardins, que nós mostramos um pouquinho do badalado lançamento do Limoncello, que chega para conquistar o paladar dos drinks dos brasileiros. Saúde, né? Saúde, saúde. Esse é o tradicional? Esse é com tônica. Com tônica, esse? Isso, esse é o com tônica. O que vai nesse? Esse é uma dose de Limoncello, tônica, gelo e rodela de limão siciliano. Só aqui numa beira de uma piscina com uma mulher maravilhosa, tomando aquele sol brasileiro? Ave Maria! Dudu, festa bem prestigiada hoje, hein? Exatamente. Presença do Pedro Erick vindo direto de Santa Catarina para curtir esse lançamento hoje. Tudo bem, Pedro? Pois é, Alex. Não tem como, né? É? O Dudu é um amigo de longa data, é um empresário de sucesso na área de entretenimento, restaurantes e tal, e não poderia deixar de vir prestigiar ele nessa noite incrível. Dudu, você tem uma responsabilidade, você sabe que Santa Catarina é a rota principal do Brasil da música eletrônica. Com certeza. E de pessoas bonitas, você concorda com isso ou não? Concordo plenamente, o Pedro é um amigo meu de longa data e ele sabe que eu sou grande fã do Estado. Então eu, pelo menos uma vez por mês, eu estou em Santa Catarina, exatamente para prestigiar os amigos, mas realmente pela música que é incrível, que eu gosto demais, que as pessoas são maravilhosas mesmo, né? Agora o Estado tem que conhecer o Limão Tchelo também. Vou ter que estar lá. Vamos iniciar, então, esse conhecimento tomando aqui. Esse é o drink que você estava comentando comigo? Esse é a dose, né? Naquele drink que nós tomamos, eu sirvo essa dose para fazer o drink. Gente, obrigado. Esse aqui é o shot dela puro. Esse é o drink na essência. Então esse é o digestivo, é o licor do nosso Limão Siciliano, que é o Limão Tchelo. Ô Pedro, o que que faz de Santa Catarina ser essa rota tão importante? Claro, tem maravilhosas indústrias, como na Hering, né? Que seu tataravô que fundou ou seu avô? Foi, foi meu tataravô. Meu avô foi presidente da Hering até morrer. Eu moro na rua da fábrica. É mesmo? Tem tanta relação? Tem. Você trabalha lá hoje atualmente? Não, não. Não, eu sou só acionista. Ah, é só vídeo dos louros, hein? Que sabor. Ah, que melhor, hein? Vamos brindar aqui, ó. Saúde. Saúde. Sucesso. Isso aqui vai para Santa Catarina, né, Dudu? Também. Sucesso. Obrigado, Dudu. Sucesso, maravilhoso. Depois que eu conheci essa mulher, a minha vida é outra. Olha aqui, ó. Você tá tomando espumante aí? Eu vou tomar... Para comemorar o aniversário do Dudu. Ah, é? É lógico. Tindinho isso. Tindinho isso. Tindinho. Tindinho. Alessandra Sears. Ela bomba no Instagram essa mulher. Tem um conceito diferente. O que faz bombar na gastronomia, no teu caso, com o Instagram? Você trabalha com um conceito completamente diferente? Ou você mostra esse lado lindo e maravilhoso que você tem, alegre? Eu mostro. Eu mostro um lado alegre. Eu mostro, eu sempre converso com os meus seguidores. Eu acho que a coisa mais importante no Instagram, lógico, é uma mídia, uma plataforma baseada 100% na fotografia, são boas imagens, com um conteúdo, umas receitas fáceis que as pessoas possam executar. Então é isso que faz o meu Instagram. Eu sou amiga dos meus seguidores. Bate papo com eles, é isso? Com certeza. Respondo um a um individualmente. Tá vendo? Só é diferente, né? O que você achou? Você que conhece bem de gastronomia, tem perambulado muito por São Paulo, andado por todos os lados. Qual que é a sua opinião do Lemoncello? Fantástico. O meu drink favorito de hoje foi o Lemoncello com a... com tônica. Achei super refrescante e vai bombar no verão. É exatamente esse. Não é bom? Só que numa piscina é maravilhoso. Numa piscina aqui dentro, na montanha, em qualquer lugar. No verão vai bombar. Só precisa um pouquinho de ar livre. É o melhor. Eu adoro, eu sou apaixonada por ele também. Parabéns. Melhor programa. Adoro. Obrigado. Você tem alguém que domina o ramo de restaurante nessa cidade? Eu não sei se é pela competência, pela simpatia, pela agradabilidade, mas ó, grande amigo aqui, viu? Outra coisa boa. Tudo bem, Juscelino? Tudo bem, Alex. Prazer mais uma vez recebê-lo aqui no Pizelli. Eu já virei freguês da casa já, viu? Legal. Bem-vindo. Seu menino aqui é uma graça, hein? Você viu? Agora o Dudu... Um belo sócio. Dudu fazendo aniversário e ele se dando de presente um novo projeto, que é o Ilcello. Um limoncello feito no Brasil, seguindo uma tradição da receita italiana, né? E tá sendo lançado hoje, coquetel de limoncello, limoncello puro, o esgropino. O esgropino é um coquetel que os italianos normalmente tomam como digestivo. Sorvete de limão, pouquinho de limoncello também, com sorvete de limão e espumante. Então tá maravilhoso. Você imagina nesse verão nosso aqui, hein? Não precisa mais nada, né? Nossa, maravilhoso. Já tem uns amigos aqui falando que o coquetel, o Tchelo Tonica... Já tomei. Que é maravilhoso também. Muito bom, muito bom. Maravilhoso. Vai ser muito bom pro verão, tomar na piscina, é bem legal. Um dos restauranteiros mais respeitados de São Paulo. O homem manda muito bem, não sei se porque é competente, ou porque é um cara muito simpático, ou porque é muito agradável mesmo. Que amabilidade que tem essa pessoa. Bom ver você, meu amigo. Obrigado, querido. Bem-vindo sempre ao Pizelli. Você sempre quis ser sorriso. Você parece filho de rico, né? Só parece, só parece. Ele vive sorrindo, vive sorrindo. Só parece, só parece. Parabéns pelo Dudu, comecei com o Dudu. Postura, elegância do menino. Obrigado. Do lado de um belo, de um sócio. Que orgulho, hein, pai? Maravilhoso, maravilhoso. Que vá avante. Que vai, vai com certeza. Que vai com certeza, né? Isso aí, isso aí. O programa em alta está de volta a partir de agora, as delícias gastronômicas. Chegamos na Casa Valduga, que fica no Vale dos Vinhedos, aqui em Bento Gonçalves. Aliás, o nome de Bento Gonçalves é uma homenagem ao comandante da Revolução de Farroupilha. A cidade possui aproximadamente 120 mil habitantes, eleita como a melhor cidade do Rio Grande do Sul para viver e é a sexta no Brasil. Aqui, você pode encontrar mais de 300 indústria, conhecida como a terra da uva e dos vinhos finos, Bento Gonçalves é um lugar ideal para quem gosta de apreciar a gastronomia, o bom vinho e um clima de inverno. E é o que nós vamos fazer a partir de agora, degustar de um petit cometer a convite especial da Casa Valduga. E você, é claro, vai comigo nesta super festa. Boa noite, Brasil. Que prazer ser recebido pela Maristela, que é a chefe de cozinha aqui da Casa Valduga. Tudo bem, Maristela? Tudo bem. Que delícia poder estar aqui. Já degustei um pouco da sua gastronomia. Simplesmente maravilhosa. Aprovadíssima. E eu percebo que, claro, a boa gastronomia tem, além do cuidado em fazer um bom produto, muito amor. Esse é o ingrediente principal? Isso, o ingrediente principal é o amor. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Quando é que surgiu a Casa Valduga Restaurante? A Casa Valduga foi fundada pela Maria Valduga, que foi uma das imigrantes italianas. Quem deu continuidade foi a Dona Elisabeth Valduga, nora da Dona Maria. E é uma pessoa que gosta muito de gastronomia, pesquisa muito junto com a gente, pesquisa ingredientes. E ela quer que nós façamos o melhor, com muita qualidade. Eu percebo que tem todo um cuidado. Esse restaurante, por exemplo, é onde vocês recebem os convidados, seja durante o almoço ou jantar? Isso, almoço e jantar. As pessoas podem fazer uma viagem gastronômica no mundo da gastronomia italiana? Sim, sim. Nós trabalhamos com um almoço, à noite a gente trabalha com reservas. Ou seja, então para jantar é importante que você faça reserva antes? Sim, para os jantares nós trabalhamos mediante reserva. Eu quando cheguei aqui tive uma recepção estrondosa, com piano tocando, um bom espumante sendo servido. E é assim sempre? Sim, sempre. Por ser um restaurante familiar, comida típica italiana, então sempre tem esse aconchego na chegada. Agora, olha, eu experimentando esse capelete. É difícil você comer um bom capelete, um verdadeiro capelete. E aqui vocês têm todo esse cuidado em servir um capelete caseiro. Caseiro. As nossas massas, elas são todas elaboradas aqui, dentro do próprio restaurante. A gente usa a farinha grano duro. E nós temos as moças que preparam, desde o capelete, torté e todas as massas, todas elaboradas aqui por nós do restaurante. Delicioso, Maristela, delicioso. Esse risoto com amêndoas, o que nós temos nele? Nós temos o arroz carnaroli, camarão e as amêndoas. É uma composição que fica perfeita. Perfeita. E de uma leveza fora do comum. Também experimentei essa outra massa que vai com carne. O que nós estamos comendo agora? É o torté e a bolognese. Então ele é feito com a moranga, ou seja, às vezes as pessoas conhecem como abóbora. E a gente usa a bolognese nele. Que é feita com carne de gado e carne de frango. Gente, bom espumante, bom vinho merlô, carbenet salveon, que está sendo servido hoje aqui da Casa Valduga. Extraordinário. Eu fiz questão de chamar a chefe para homenageá-la justamente porque ela é merecível essa homenagem. Até porque a qualidade foi fora do comum. Aliás, não tenho imagem, mas o franguinho e o porquinho. O porco com a geleia de pimenta, então? Sim, maravilhoso. A combinação maravilhosa. A geleia também é fabricada por nós, numa unidade nossa, que é a Casa de Madeira. Então lá a gente elabora as geleias. Assim, todo o cuidado para você comer algo artesanal produzido aqui para as pessoas poderem degustar do melhor da gastronomia italiana. Como vocês podem ver na imagem, as pessoas aqui, curtindo esse jantar, delicioso, tomando um vinho, batendo um papo, comendo da boa gastronomia e tomando um bom vinho. Meus parabéns, fico muito feliz em ser recepcionado e estar aqui nesse... Aqui nós podemos falar que é ambiente, gente. Nós costumamos chamar de adega. Adega. Aqui foi onde tudo começou. Os primeiros jantares, as primeiras refeições que foram servidas aqui pela Dona Maria Valduga, né? Começou nesse ambiente aqui. É importante informar que o Vale dos Vinhedos, que agora recebe pessoas em vários vinícolas, a história começou aqui na Casa Valduga, através da Dona Maria Valduga, que recepcionava as pessoas, criando então o hábito do turismo gastronômico, que futuramente veio a ter também a parte de hospedagem e que hoje tem a enogastronomia com hospedagem, de que você tem essa viagem enogastronômica na região do Vale dos Vinhedos, graças ao incentivo e a criatividade de Maria Valduga. Isso mesmo, isso mesmo. E quem dá continuidade, Dona Elisabeth Valduga, na hora dela, uma pessoa maravilhosa e incrível. Parabéns. Obrigada. Uma dica gastronômica para você curtir no Vale dos Vinhedos, aqui em Pento Gonçalves. Obrigado, Maria Estela. Obrigada, eu. O mercado está cada vez mais rápido. Sua formação precisa acompanhar Exanque Tecnólogo, seu curso superior de curta duração e alto desempenho. São várias opções nas áreas de marketing, qualidade, RH, logística e negócios. Em dois anos, você se forma com o melhor custo-benefício e a qualidade Exanque que o mercado conhece. Agora também na Zona Norte. Exanque, o menor caminho entre o mercado e você. Inscreva-se já. As marquinhas do verão podem parecer inofensivas, mas cuidado. Algumas podem ser bem doloridas. Outras são mais delicadas. Tem as que doem e a gente gosta. E as que a gente não gosta, mas sabe que mereceu. Algumas vêm e vão, mas outras a gente faz questão de manter. Itaipava. Vai verão, vem verão. E sua Itaipava continua 100%. Tema com moderação. A minha casa... a minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser senhora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Você está pensando em viajar? Que tal então conhecer o Alentejo? A maior e mais autêntica região portuguesa. Tem sol, paisagens maravilhosas e muita tranquilidade. Exime a produtora de vinhos. Essa região tem o melhor do enoturismo. Você poderá visitar as vinícolas, conhecer o processo de produção e, é claro, degustar desses aveludados vinhos. Descubra construções romanas de mais de 2 mil anos. Igrejas, castelos e muralhas que contam histórias ímpares. Mergulhe no delicioso Oceano Atlântico sob o sol, nas melhores praias da Europa. E desfrute de uma natureza cheia de vida, de planícies repletas de flores selvagens, campos de girassóis e pôres do sol mágicos. E entre todos esses lugares únicos do Alentejo, estão as charmosas vilas, pequenas cidadezinhas e aldeias. Com suas casas caiadas de branco, seu povo acolhedor e a certeza de ótimas refeições. Assim é o Alentejo, um lugar onde o tempo para só para receber seus visitantes. Venha você também descobrir Portugal. A TAP tem ótimos preços e condições de pagamento para a sua viagem. Confira em flytap.com ou consulte seu agente de viagens. Gastronomia em Alta Depois desse almoço delicioso, tem mais atração deliciosa. Agora vocês sabem que está um pouco difícil de viajar em virtude do euro e do dólar estar em alta. Mas para os apaixonados por França, principalmente por Paris, e que está com aquela sensação tipo Preciso ir para Paris e não está podendo nesse momento? Não é só questão de dinheiro, é questão de tempo também, né? Não é verdade? Pois é, aqui no bairro Campo Belo, na cidade de São Paulo, tem uma charmosa cafeteria. É De Fleur. De Fleur é uma cafeteria que surgiu no ano de 2008 e como vocês podem observar, nos remete fielmente aos tradicionais cafés de Paris. E eu vim aqui dar essa dica para vocês para curtir um pouco, ouvir um som paris francês, degustar de um bom caputino, que é uma dica forte aqui do De Fleur, e como também comer esse bolo baba de moça, né? Principalmente para as pessoas que gostam de nozes, olha só que coisa mais linda. Quem estiver próximo da berrine pode vir aqui no Campo Belo e degustar e bater um papo, lembrando um pouco das belas e charmosas cafeterias de Paris. Bolo delicioso. Aliás, o ponto forte deles aqui é o Mil Folhas, e é que hoje nós não temos para apresentar, eu cheguei no dia que não tinha mais. Mas o Mil Folhas daqui é muito famoso. Bom, meu cafezinho, uma dica para vocês. C'est la vie, madame, monsieur, à bientôt! Olha que mundo pequeno. Conheci a Andréa Médici, que é arquiteta, nascida em São Bernardo e que tem escritório em Santo André, ano passado, enquanto estava repousando, né? Eu estava lá me deliciando, ai, que saudades do spa em Sorocaba. Sim. Nós nos conhecemos de vista. Sim, sim. É um local de relaxamento, para... Mas não tem vinho, viu? Não tem vinho, não tem doce, não tem nada no spa. Ai, gente, pelo amor de Deus. Tem que desintoxicar no lugar, né? Ai, para refletir, né? É bom, né? É bom, é muito bom. Refletir que a gente não pode comer muito fora de lá. Não, lembrar que a gente sabe comer direito, sabe fazer exercício, gosta de fazer exercício. Tudo bem com você? Tudo certo. Um beijo aqui. Obrigado por receber a gente. Obrigada. Esse apartamento que é uma graça, num condomínio novo aqui em São Bernardo, mas o lugar é muito aconchegante. Quando você me falou da metragem, eu fiquei impressionado. Como é que pode? Então, pouco espaço você criar tantos ambientes e com fácil tráfego. É, uma das ações foi realmente na cozinha, integrar com a sala, né? Tirar a parede, a gente remover um banheiro que também tinha na área de serviço. Criamos uma dispensa, aumentamos, criamos um nicho. Algumas ações que você faz no apartamento, você consegue resolver isso tecnicamente e dar uma amplitude maior para o projeto. Agora, isso não se deve só a quebrar paredes. Deve ter outros processos como cores, composição de cores, piso. Por exemplo, aqui eu estou percebendo que desde que eu entrei no apartamento, tudo que eu andei tem um único piso. É para dar amplitude? Também. Eu aconchego para a família, né? Então, tem duas crianças pequenas que precisam, estão sempre correndo pela casa, né? Então, precisa de espaço, precisa de conforto, porque a criança não coloca sapato nunca, né? Mas se você for ver, a sala, ela tem todo um tom cinza que foge um pouquinho até de... Ah, vou colocar branco para ampliar. Não, ele tem um tom cinza e, no entanto, ele realmente tem uma amplitude e todo o ambiente. Vamos começar aqui pela sala de jantar, que eu achei uma graça, com esse nicho que você criou, com certeza não tinha no apartamento, né? E você fez esse painel em papel de parede. Me conte um pouco, como é que foi projetar esse ambiente aqui? É, primeiro, na apresentação do projeto para os proprietários, foi um desafio para eles entenderem se isso ia ficar bom, se essa mesa não ia ficar no meio da passagem. Aqui a gente tem uma parede de drywall, né? Que eu fiz esse nicho, se fosse ver, eu perdi 10 centímetros na profundidade, e acompanhando com a mesa redonda. Então, tanto o canto redondo quanto a mesa, elas fazem um conjunto, né? Criam uma harmonia. E foi trabalhado o papel de parede, tanto na superfície com esse papel mais metalizado, quanto no fundo do nicho, né? Para receber já as gravuras, os quadros, também papel de parede preto. Certo. A criação da cozinha ali, ela conversa bastante com a sala de jantar? Sim, começa desde os mesmos materiais, então toda a base, né? Que é aquilo que a gente não troca tão facilmente, que é revestimento, piso, ele continua com as cores neutras, que são os tons de cinza. E aí foi só feita a aplicação de uma cor maior, né? Que é o vermelho, que também é uma cor que a proprietária gosta bastante. Com a cília ali na pia. Isso, tem uma pastilha metalizada nos tons de cinza. Com a corretora. Isso. Um detalhe do forno com essa coisa de não ser alinhado, não ser ortogonal, né? De ser um... Tirar o forno de baixo do micro-ondas, é um pouquinho do que a gente vê nas tendências, das feiras internacionais que nós vamos, né? E também esse detalhe do vermelho nas portas de vidro, né? As portas de vidro tanto feito com um puxador e o acabamento em volta dele. Bom, estamos aqui agora nessa sala super confortável. É um home e sala ao mesmo tempo, né? É, aqui é um espaço que as crianças se divertem bastante, ficam bem integrados, vai com a família inteira. Então, no momento do jantar, no momento que a mãe está preparando uma refeição, as crianças estão perto dela, né? O cinza aqui não pesa nesse ambiente, por quê? Ele não pesa aqui. Olha, porque tem um pouco de composição mesmo, então é você saber trabalhar. Apesar de você ter um sofá, um cinza, chumbo, entendeu? Você conseguir ter outros ambientes e uma iluminação que também faça composição, né? Esse painel da TV nós temos aqui, acho que um revestimento atrás, né? Isso. Com aplicação de gesso na frente, é isso ou é um painel de madeira também? Não, é um painel de madeira também feito pela Blanco com uma iluminação em LED para valorizar o painel, o revestimento cerâmico. Agora, sabe o que é interessante que nós não falamos? Tem 110 metros esse apartamento. Gente, é incrível como eles conseguiram fazer uma... Isso aí é algo bem pensado pelo arquiteto. O André, me fale qual o destaque que você dá no quarto do menino, o mais velho, né? Porque são duas crianças aqui, né? Isso, são dois meninos, um de 8 e um de 3 anos. Esse de 8 anos, qual foi o desafio ali? Ah, o de 8 anos foi bem interessante a escolha, né? Os pais bem assertivos, do tema planeta Terra, tem dinossauro, tem animais selvagens. São cores mais na linha dos terrosos mesmo, tem laranja, tem um caque, né? Foi muito bom. É, a ideia ali foi para a criança ter o contato e sair daquela coisa do futebol, né? Do carrinho. É verdade. Então, é um tema que faz com que a criança... E ele é natural dele. É muito bonito isso. Foi legal. Não é um desafio, porque é gostoso você fazer uma coisa que... Você conseguiu entrar no mundo lúdico dele. Exatamente. E aí ele se sente no mundo dele, ele curte cada detalhe, cada cantinho. E esse quarto do menino menor, qual foi o seu diferencial? O diferencial fica por papel de parede aplicado sobre uma das portas do armário, que seria uma parede, vai, sem tanto atrativo, né? Porque seria uma porta branca, né? Ou uma colorida, mas nós colocamos um papel de parede sobre ela, que exige um pouco de tecnologia, de cuidado e de como fazer essa aplicação. Por que, Andréia? Porque você tem que preparar a porta do armário para receber o papel. Ele não pode ser simplesmente aplicado. E aí fica o pulo do gato. Bom, e também outra coisa que ela estava me contando, que a proprietária aqui é super romântica, delicadinha, aí vamos partir para o quarto dela, né? E acho que o quarto reflete muito bem a cara dela, né? Ah, reflete. Os detalhes foram com cristais aplicados na cabeceira, na marcenaria, na laca. A laca foi um tom bege, mas puxado mais para um rosê, um nude. Que bonito essa aí, esses brilhantes, né? É, ficou. Aí tem um pouquinho também do... A sofisticação. É, a sofisticação da X, né? Que é uma lady, né? Que inventa também essas coisas e a gente curte bastante poder executar. Olha, essa mulher aqui adora viajar, por isso que traz essas novidades para o mercado. Nada melhor do que um arquiteto de vanguarda, né? Não é verdade? Ah, eu... Tem que trazer, tem que buscar. Tem que buscar, tem que buscar um diferencial. Porque tem bastante profissional, muitos profissionais bons, mas a gente tem que mostrar a nossa qualidade. Ah, e com certeza você tem muito, querido. Olha, parabéns. Obrigada. Obrigado por ter me recebido nesse projeto de apenas 110 metros quadrados, muito bem planejado aqui pela Andrea Medici. Tem alguma coisa aparente do presidente? Não, não. Sobrou de uma herancinha para você de lá? Não. Tem certeza? Ah, não sei. Aí tem que ser meus tios para falarem. Olha, aproveite e segue a gente no Instagram, arroba Alex em Alta. Se você perdeu parte dessa matéria e precisa pesquisar melhor esse projeto, também entra no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Barra em Alta com Alex Ruivo, viu? Curta a gente aí também, segue e vejo outras matérias tão boas quanto a da nossa amiga Andrea Medici. Obrigado, viu, querido? Obrigada. Felicidades para você. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Indoloridas Outras são mais delicadas Tem as que dói e a gente gosta E as que a gente não gosta Mas sabe que mereceu Algumas Vem e vão Mas outras a gente faz questão de manter Itaipava Vai verão, vem verão E sua Itaipava continua 100% Tema com moderação A partir de agora no programa em alta Você tem Alex Ruivo, entrevista E o nosso entrevistado de hoje é Meu nome é Filipe de Nicolai Ocild Eu vou fazer 60 anos Em pouco tempo Eu sou Leone Em minha família, meus filhos Meus sobrinhos Me chamam de Pipo Porque vem de Filipe Filipe, Pipo Eu gosto de vinho Eu gosto de música Eu gosto de alegria Eu gosto de bem viver Eu não gosto de extremistas Um sonho realizado Eu acho que viver em Brasil Foi um sonho realizado Fazer um sucesso com o champanhe e o vinho De minha família De minha família em Brasil Eu não lembro chorar Recemmente Eu fui emocionado por vários filmes Mas eu não choro muito Ele faz parte da oitava geração de uma família que é tradicional na Europa A história começa em Frankfurt, na Alemanha Mas se espalhou com muito sucesso Principalmente pela França Eu tenho o prazer de receber no Alex Ruivo Entrevista O Barão Que aqui não gosta muito que se use do nome de nobreza Já que no Brasil o negócio é um pouco mais popular Mas é uma alegria receber este tradicional homem da cultura dos vinhos franceses E por que não também dos bancos da Europa O senhor Felipe de Nicolai Rothschild Que prazer conhecê-lo pessoalmente Prazer de vou conhecer Muito obrigado Muito obrigado pela entrevista É um prazer mesmo Fico feliz para poder falar com este homem Que é um dos maiores conhecedores de vinho do mundo Só que a minha primeira pergunta é Por que o Brasil, né? Um país tropical, ainda muito novo no mundo dos vinhos E escolheu o Brasil É só por causa dos vinhos? É da beleza do brasileiro? Ou da beleza da brasileira? É... Tem nada a ver com tudo isso Em 2009 Eu terminei um ciclo Em Europa E eu olhei pra frente Eu não senti bem o futuro da Europa Eu fui presidente do banco em Ásia pra 19 anos Fui pra Japão 60 vezes Pra Singapur 58 E Hong Kong Mesmo tipo de viagem Fiz meus estúdios nos Estados Unidos Então eu conheço bem esse país E se você olha Aonde se você não tá feliz Com o futuro da Europa Você vai Se você não vai pra Estados Unidos Se você não vai pra Ásia Fica Brasil Não tem nada a ver com mulher Essa é uma história que chegou depois Mas é um país maravilhoso No mundo do vinho Que sabe já tudo Que acha que sabe tudo E os brasileiros Têm um paladar maravilhoso Então o desenvolvimento De nossos vinhos e champanhe Pra Brasil É uma coisa natural A família Rothschild produz anualmente Mais de 30 milhões de garrafas De vinhos Vinhos borbulhantes Champanhes Enfim É uma quantidade imensa E eles são muito conhecidos Pela qualidade do vinho Mas a história começa um pouco antes Em Frankfurt Quando começa então A história do Rothschild Através do primeiro barão Na década do século XVIII É isso? Ele não foi barão Não foi? Não O nome dele foi Meyer Amschel Rothschild E ele teve Desculpe pra mim o português Estou tentando De fazer Está maravilhoso Obrigado Ele teve 10 filhos 5 homens E 5 mulheres Dos 5 homens Um ficou Com ele Em Frankfurt Um foi pra Londres Um foi pra Napoli Mas um pra Viena E o mais novo Ficou pra Paris E cada um Criou um banco E foi o primeiro Rede de banco internacional No mundo A família Rothschild É descendência judaica E um dos períodos mais Difíceis Pra família Foi no período Da segunda guerra mundial Como é que vocês enfrentaram Essa situação Foi complicado Foi complicado mesmo Meu pai Fiz a guerra Ele foi Dentro do exercito Até 1940 Ele foi mitralhado Em França Depois saiu pra Inglaterra E trabalhou com o general De Gaulle Em Inglaterra E também Nos Estados Unidos O primo dele Foi dentro De um cão De De Concentração E graças a Deus Se salvou Que bom Então Foi um período Muito difícil E outra coisa Que ficou muito prejudicada Foram as vinícolas Já que vocês também Trabalham Atuam fortemente Na questão Na questão da produção Dos vinhos Sofreram muito Na época também Esse assunto Nós fomos com muita sorte Eu vou te contar O comandante Que Ficou em Chateau-le-Fitte E que cuidava Da região de Bordeaux Foi um aristocrato E ele tinha Um respeito Pra o vinho Incrível E quando ele chegou Ele falou Ninguém vai beber Uma garafa Que não está aprovada Para o Métro de Chê Que é a pessoa Que cuida Do vinho Então durante a guerra Inteira Ele só bebe Que foi autorizado Para o Métro de Chê Também Em Chateau-Mouton Que em Chateau-le-Fitte Então foi Uma sorte Incrível Um comandante alemão Um comandante alemão mesmo Não, foi Realmente Uma sorte Incrível Senão teriam destruído tudo Não Não destruiu nada Não destruiu a adega Porque a adega da família É provavelmente Uma das Dois ou três maiores Adegas do mundo Lafitte tem mais de 100 mil garrafas O Chateau-le-Fitte tem mais de 100 mil garrafas E como nós trocamos vinho Com os vizinos Todos os anos Nós temos vinhos Que agora o dono Do Latour Outro grande vinho Não tem Só nós Bom, você estava dizendo Que a produção da Da família No mundo todo Chega a ultrapassar 30 milhões de garrafas Né? Sim Deve ter um segredinho aí Da família Para poder vender tanto vinho E vende tudo Fazer é difícil Vender é mais difícil ainda Só que A história é a seguinte Você precisa entender Quando você tem Dois Dez melhor vinho no mundo Você pode criar Uma Uma marca De qualidade Você me perguntou Do segredo Então Não tem segredo Primeiro Você tem a terra Que é a coisa mais importante Segundo Você precisa De tempo Nada acontece Por milagre Você não pode correr Quando você precisa andar Com vinho E Finalmente Você precisa de sorte Sorte por quê? Vinho Começou com Agricultura Se chuva O dia é errado Se tem Um granizo Sim Quando A vinheta Está em flor Você não tem Nada Então É Essa Combinação De todos Que faz Um vinho Fantástico Depois Desculpa Depois Quando você Exporta O know-how Como falam Os ingleses Para outros países É mais fácil Porque o trabalho Você já Sabe como funciona Mas Você Precisa De paciência O maior A maior dificuldade Quando eu falo Com 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 Amigos A primeira pergunta Esse vinho Esse vinho está pronto E o vinho tem Cinco anos E a resposta Se você Fala de Lafitte Ou de Mouton Vai ser pronto Em 15 anos Você precisa Esperar 20 Essa Essa é a diferença E essa faz a diferença Na realidade A Rothschild Tem Adegas Bodegas Perdão Vinícolas Espalhadas pelo mundo Todo Nos Estados Unidos Na Ásia Na Argentina No Chile E no Brasil Vocês Pretendem comprar Algum Pedaço de chão Vamos ver Mas Pode ser Que um dia Vamos comprar Uma vinícola Mas Você precisa Entender uma coisa A família Só Faz Ou compra Ou faz Como se chama Joint Venture Em inglês Com As melhores Porque Você não pode Atrapalhar Não só A marca A qualidade Que nós Ofrecemos A nossos clientes Então Eu acho Que Em Dez anos Eu vou olhar Mas bem forte Brasil Para ver Se tem Uma possibilidade De fazer negócio Com o vinícola Aqui Eu seria Porque eu adoro O Brasil Como eu expliquei Muito feliz Se um dia Se não for vinícola Pode ser um banco Também Por que não Banco Já tem Ah já tem Não é um banco Mas É um Um Escritório Que faz De negócio De negócio Bom Quando se fala Em datas Para a família Rothschild Então eu vou perguntar Agora sobre Essa união Da família Essa Ser Vocês Se meio Que Se combinaram E Resolveram Então Produzir o champanhe Desde 2004 Como é que foi Essa história Por que entrar agora Depois de tanto tempo No mercado de champanhe No No fim dos anos No meio dos anos 90 Tinha um cara Que se chama Alfred Rothschild E que tinha nada a ver Com a família Certo E ele começou a fazer champanhe Vender Com a marca Alfred Rothschild E todos Os clientes falaram Ah você está fazendo champanhe Não, não Não é nós Então foi uma briga Fraca Mas uma briga Com o cara E nós conseguimos Tirar o nome Ah Também em França Que nos Estados Unidos E Ásia E depois De ganhar esse processo A família juntou E falou Agora Nós fomos Um almoço Para celebrar O fato Que nós ganhamos O processo E um dos meus primos Falei Falou Agora nós precisamos Fazer champanhe Todos os outros O dele Falaram Champanhe Por que Nós tiramos O nome dele Então Agora nós precisamos Fazer champanhe E Todos falaram Tá bom Mas se vamos fazer Um champanhe Vamos fazer Um dos melhores Champanhe Possíveis Então Demorou muito Para achar As uvas Para Fazer o blend Que seria Um pouco Diferente dos outros Mas com qualidade Top E Depois de um monte de amostras Um monte de trabalho Um monte de encontro Finalmente em 2005 Cinco Fim de 2005 Nós paramos E Começamos a produzir Champanhe Só que A lei francesa Fala o seguinte Entre A coleta E a saída Da primeira garafa De champanhe E o champanhe Só vem da região De champanhe Se não se chama Espumante Métode champenoise Mas não é champanhe A lei francesa Fala que você Precisa de 15 meses E tem vários Champanhe Que você conhece Que fica 15 meses Mais um dia Na adega E depois sai Para ser vendido Nosso champanhe Fica pelo menos Quatro anos Porque champanhe Primeiro É um vinho branco E como todos os vinhos Ele precisa Envelhecer Para Ser mais maduro Mais suave Menos agressivo E Para dar O Maior prazer No paladar De Todo o mundo Então A primeira As primeiras Garafas Saiu em 2009 E Agora O champanhe Recebi Foi bem Recebido A segunda Safra A segunda Produção Em 2010 Recebi nota De 90 92 Que é Excelente Que é Fantástico Para um champanhe novo Então Eu sou Orgulhoso Do trabalho Que minha família Fiz Felipe Fala-se muito Do espumante brasileiro Você concorda Nesse aspecto Que é um bom espumante Premiado Reconhecido Internacionalmente Eu nunca comparo Vinho Ou espumante Que vem de razões Diferentes Eu nunca vou comparar Um Bordeaux Com um Borgânio Eu não vou comparar Um vino italiano Com um vino espanhol Então acho que é muito complicado Você julgar De julgar Junto Contra Um outro Tem espumante Aqui Que são muito Bom Mas eles São bem Diferentes Então Eu gosto De talvez Espumante Brasileiro Que são um pouquinho Mais açucrado Menos seco Que o vino Feito em champanhe Mas Eu não vou falar Esse é melhor Que esse Dentro da região Tem espumante Que são muito Bom A sua concorrente Vivi Glicó Madame Vivi Glicó Dizia que Champanhe Você bebe triste Você bebe alegre Você bebe para comemorar Você bebe em qualquer situação Você concorda com ela ou não? É simples É a única bebida Que você pode beber No café da manhã No almoço E no jantar Então eu concordo E vou te dizer mais uma coisa Quando você vai fazer Uma degustação Porque você sabe Que você vai Bem beber Ou beber bons vinhos A melhor forma De abrir as papilhas gustativas E de beber um copo de champanhe E esse Depois você vai Apreciar Então primeiro começamos Com o champanhe Sempre Depois o vinho branco Depois o vinho branco E depois o vinho tinto E aí se fica Um bom tempo E depois Não Pode ser depois Cognac Ou armagnac Ah No seu caso o cigarro Eu vou no charuto Ah é o charuto também É muito bom né Que delícia conversar Com Felipe de Nicolaí O Tichud Essa família Com mais de quantos anos Nós estamos falando Quase 270 280 Obrigado por ter escolhido o Brasil Obrigado Queria aproveitar também E agradecer especialmente Esse restaurante O Freddy Que nós usamos como cenário Que tem 80 anos de tradição em São Paulo Maravilha esse lugar E ele carrega muito de meus vinhos Eu estou muito orgulhoso desse Bom te conhecer O programa em alta vai ficando por aqui Semana que vem Brasil A gente volta com muito mais Até lá O mercado está cada vez mais rápido Sua formação precisa acompanhar Exanque Tecnólogo Seu curso superior de curta duração e alto desempenho São várias opções nas áreas de marketing Qualidade RH Logística e negócios Em dois anos Você se forma com o melhor custo-benefício E a qualidade Exanque Que o mercado conhece Agora também na Zona Norte Exanque O menor caminho entre o mercado e você Inscreva-se já As marquinhas do verão podem parecer inofensivas Mas cuidado Algumas podem ser bem doloridas Outras são mais delicadas Tem as que dói e a gente gosta E as que a gente não gosta Mas sabe que mereceu Algumas vêm e vão Mas outras a gente faz questão de manter Itaipava Vai verão, vem verão E sua Itaipava continua 100% Beba com moderação A minha casa A minha casa A minha casa tem que ter alegria Tem que ser senhora pra ir embora Tem que ser muito moderna Tem que ser cheia de vida Tem que ser compartilhada Em alta com Alex Ruivo Oferecimento Aramis O homem bem vestido em todos os momentos da sua vida Itaipava Vai verão, vem verão E sua Itaipava continua 100% Porto Seguro Alto Por um trânsito mais gentil Tempermax A marca do vidro temperado Todeskine Coleção Ser Sua casa tem que ser você Tem que ser rapidinho Ou diz�ada E a sua Ilha Tem que ser carne Que Negaur 순간 E você Invita Por um trânsito mais gentil Mãe Asshole Por um trânsito mais gentil Depois que